Sr. Presidente, a primeira vítima de qualquer guerra, e aqui nós estamos numa guerra de narrativas, é a verdade. Infelizmente. E quando a verdade é a primeira vítima, sofrem aqueles que têm menos poder. Nós estamos lidando com pessoas, com famílias, com seres humanos. E eu acredito que taxá-los de golpistas é muita crueldade. Sobre o plano de trabalho da relatora, ele já foi traçado e o sentimento que eu tenho é que o relatório está contaminado. Afinal de contas, a relatora nunca foi a favor da abertura da CPMI. Ela não assinou a CPMI, então a sua declaração antecipada, chamando de golpistas, as pessoas que estavam no dia 8 de janeiro, não tornam ela isenta. Sr. Presidente, as pessoas aqui gostam muito de fazer um cronograma. Eu gostaria de relembrar aqui, Sr. Presidente, uma outra ordem cronológica, talvez, e é apenas aqui, digo, uma ilação, um motivo de levarem pessoas de bem ao desespero do dia 8 de janeiro. Desde a redemocratização do nosso país, há 30 anos atrás, nós sabemos que nunca houve no nosso país um governo de direita. Sempre foi de esquerda. E sempre houve no coração dos conservadores um desejo de termos, de fato, uma alternância de poder. E a alternância veio com a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Foi um susto, porque pegou toda a esquerda de surpresa. Não se esperava isso, o establishment estabelecido não esperava isso. E para o desespero de todos, um capitão do exército assume o governo do nosso país. O povo estava agora respirando ares de esperança nessa história. Em 8 de 4 de 2020, começou-se toda uma luta contra Bolsonaro. O STF, por exemplo, garantiu em 8 de abril de 2020, autonomia para os estados e municípios que adotassem medidas de isolamento social, o que era contra o que foi determinado pelo governo federal. Em 29 de abril de 2020, o doutor Ramagem, que está aqui do meu lado, foi impedido de assumir a diretoria-geral da Polícia Federal. Em 7 de setembro de 2021, André Mendonça, senhor presidente, começou a sofrer uma retaliação dentro do Senado Federal. Isso porque foi indicado em março daquele ano. E somente nove meses depois, assumiu a cadeira lá no STF. Em 3 de março de 2022, o STF decidiu, por exemplo, manter a demarcação de terras indígenas com a FUNAI. Proibiu o governo federal de monitorar servidores. Em 29 de agosto de 2022, o ministro Alexandre Moraes, do STF, autorizou a operação do Polícia Federal contra aqueles que eram apanhadores do presidente Bolsonaro. Em 20 de setembro de 2022, um decreto de armas foi derrubado pelo ministro Fachin. Em 18 de outubro de 2022, o ministro do STF, Luiz Barroso, liberou um ônibus gratuito aos eleitores no segundo turno. Mas a Lei 6091 de 74, no artigo 11, diz que isso é crime. É que, senhor presidente, 900 mil presos no nosso país, mais 600 mil aguardando julgamento. Organizações criminosas proibiram bolsonaristas de pedirem voto nas comunidades e um salvo geral foi passado para todos, dizendo que era para votar no outro tipo de candidato. Senhor presidente, retiraram de trás das grades um condenado de três instâncias por vários juízes para serem um candidato do então governo que aí está. Senhor presidente, milhares de inserções de rádios na campanha eleitoral deixaram de ser veiculadas do candidato dos conservadores por conta de todas essas coisas. Essas pessoas se viram aflitas, abandonadas e foram para a frente dos quartéis pedir ajuda como determina a Constituição Federal. Pessoas honestas, chamá-las de golpistas é crime, é crueldade e os olhos de Deus estão vendo tudo isso. Que essa CPI faça de fato justiça. Essa é a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado.